Te Chaleira Se me quer, vem cá, não fica só olhando A festa já tá quase acabando Toda linda, sensual, já balançou meu peito Vontade, tô pra quem não tem mais jeito Esse seu olhar diz que tá querendo sim Nessa noite eu quero ver você todo dia só pra mim Vou te agagar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode ver que tem Vou te agagar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode ver que tem Essa galera entende tudo de fazer o bem Chega pra cá, exalta! Tamo junto, Te Chaleira Olha o exalta aí Se me quer, vem cá, não fica só olhando A festa já tá quase acabando Toda linda, sensual, já balançou meu peito Vontade louca que não tem mais jeito Esse seu olhar diz que tá querendo sim Essa noite eu quero ter você todo dia só pra mim Vou te agarrar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode ver que tem Vou te agarrar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode ver que tem Vou te agarrar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode ver Vou te agarrar, te beijar, te levar pra minha cama Te fazer o bem Duvido não se apaixonar pelo jeitinho do neném Se bater saudade pode vir que vem De chaleira e o exalta te fazendo bem